Estamos dentro de um cemitério indígena. Olá pessoal, beleza? O Marcel aqui fazendo mais um FPV bacana aí pra vocês. Galera, hoje eu estou aqui, ó, Igreja Nossa Senhora do Pilar. Uma igreja muito antiga aqui em Ribeirão Pires. Ela data aí de 1714. E é um lugar muito interessante pra poder mostrar. Eu vou sobrevoar por aqui, mostrar, fazer uns voos bem próximos aí pra vocês verem. Então fique aí, fique até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa igreja, pessoal, ela é de 1714. E aqui no fundo, olha, é um cemitério indígena. Olha que legal. Tiraram os túmulos, tiraram os restos mortais. Passaram para o cemitério de Ribeirão Pires. Muito bem conservado. Eles tiveram aqui uma bica. Tem uma bica. Parecida. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês do cemitério. Pessoal, agora estou entrando dentro de um cemitério indígena. É um local muito sagrado para eles. Olha só que bacana. Tem algumas curiosidades aqui desse local. Como, por exemplo, esta parte do meio do terreno, eles deixavam sempre vazias pra poder fazer as danças deles. Tá vendo? E essa cruz que vocês estão vendo agora, foi feita muito depois pra poder sinalizar que aqui era um cemitério. Olha só essas árvores. Estas árvores, elas eram como lápides para eles. Pois elas têm uma longevidade. E onde tem uma árvore, se encontra um corpo de um índio, pajé ou cacique. Olha que interessante. O local é realmente meio sombrio. Aqui geralmente fica com muita neblina. Estas árvores, elas possuem mais ou menos uns 300 anos de idade. E faz parte da história de Ribeirão Pires e de nosso Brasil. Fique comigo até o final do voo. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos embarcar na história deste local sagrado. Olá pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o local onde é considerado o marco fundador da cidade de Ribeirão Pires, galera. Antiga igreja, ou capela pode se chamar também, Nossa Senhora do Pilar. Eu vou contar um pouco pra vocês a curiosa história desta igreja. Que começa antes mesmo dos portugueses chegarem aqui na região. Olha como é antiga, galera. E uma curiosidade. Fique aí que eu vou mostrar pra vocês um cemitério indígena. Isso mesmo, galera. Um cemitério de mais de 300 anos construído por índios, né? Onde tem índios enterrados lá. Então, galera, fique comigo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Começar o FPV, galera. Aqui mostrando a região. Começar por essa araucária. Olha só que bacana. Aqui tem muitas araucárias aqui na região. A mata aqui é muito bem preservada. Você vê aqui que em volta é muito bem preservada. E aqui, galera. Esse local é muito próximo do Rodoanel. Quem vem ali no Rodoanel, antes de chegar o túnel, vê uma igreja lá no alto do morro. Sempre que eu passo ali, eu vi essa igreja. Aí eu falei, meu. Cheguei uma hora que eu falei, preciso ir lá pra poder mostrar pra todo mundo e ver, conhecer esse local. E a história desse local é uma história muito rica. Então, tenho certeza, galera, que vocês vão gostar hoje. Começando, olha só que tem uma transportadora. Parece que é uma transportadora isso aqui, né? Tem uns caminhãozinhos ali. Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui, ó. Ah, tem um cachorro ali, olha lá. Um cachorro preso ali, tá vendo? Meu, nem deu bola. Ele olhou pra mim e nem deu bola. Vamos continuar, vamos embora. Ó, é lá do outro lado. O nosso destino ali do outro lado, né? Aqui vocês veem, pessoal, tem um bairro, né? Esse bairro, ele se formou com a construção dessa igreja que eu vou mostrar pra vocês. Olha que interessante. Antes de chegar lá, tem que tomar muito cuidado. Que é muito fio por aqui, ó. Muito fio, galera. E eu tô tão preocupado com fio. Se vocês olharem aí o meu penúltimo vídeo, eu bati num fio. Se vocês não viram o vídeo ainda, dá uma olhadinha lá, galera. Bom, pessoal. Esse aqui, esse cavalo de ferro, é uma escultura de Lúcio Bittencourt. É o artista plástico, Lúcio Bittencourt. Essa estátua, ela faz parte do Museu a Céu Aberto da cidade de Ribeirão Pires. E ela foi colocada aqui a pedido dos cavaleiros de Ribeirão Pires, né? Pois vem muitos cavaleiros aqui na festa do Pilar. Tem uma festa aqui que chama Festa do Pilar. Todo dia 1º de maio. E os cavaleiros que vêm aqui pediu pra colocar essa estátua aqui. Essa estátua já pertenceu a outras regiões também. Passa por aqui, ó. Você viu? Tem uma linha pendurada aqui, meu. Você pega na hérice. Já era meu droninho. Vamos continuar aqui. Olha isso, galera. Olha só essa escadaria. Meu, que louco que é isso aqui, ó. Olha só. Cara, faz mó zigue-zague aqui. Vai reto, entra direita. Vai reto, entra esquerda. Vai reto de novo. Cara, que loucura, meu. Olha isso. Meu, essa escadaria, pessoal, ela chama muita atenção dos visitantes. Pois elas são parecidas com as das capelas portuguesas, né? Que tem lá em Portugal. Então, realmente, são muito bonitas. Então, você vai subindo aqui. O morro é muito alto, né? E tem muitos degraus. Mas muitos degraus. Eu tentei contar. Eu tentei algumas vezes contar. Me perdi, né? Eu acho que deve ter aí em torno de 189, 191 degraus. Não tenho certeza. Se vocês aí têm paciência e querem contar, espera terminar o vídeo e depois volta. Volta o vídeo para ver quantos degraus tem aqui. Porque, olha, eu contei, mas me perdi várias vezes. Eu acredito que é os 189 degraus, galera. Mas vamos lá. Vamos subir. Meu, eu estou cansado já aqui, cara. Já estou cansado. Olha, se vocês imaginarem, você deve estar pensando. Onde está o Marcel voando tão baixo, né? Um monte de árvore em cima de mim. E aí não perde sinal, cara. Então, fique aguardando aí que vocês vão ver onde eu estou. Enquanto isso, vamos subindo, galera. Vamos subindo. Vou falar para vocês. Eu estou numa cadeirinha, na minha cadeirinha sentado, né? E se eu estivesse aqui, ó, subindo a escada, tranquilamente. Se eu estivesse aqui, eu ia estar suando. Os fiéis para subir essa escada, meu, tem que ter coragem, viu? Que, olha, é cansativo, cara. Não aguento mais subir, ó. Meu Deus do céu. Vamos passar aqui, ó. Já dá para ver a torre, né? Já dá para ver a torre, dá para ver a cruz. Opa, opa. Opa, quase bato aqui na árvore aqui. Tomar cuidado, né? Dar uma descansada aqui. Tomar uma água e continuar. Vamos embora, vamos embora. Olha só, galera. Olha que lindo esse local. Pessoal, esta é a Capela Nossa Senhora do Pilar. Fundada dia 25 de março de 1714. Ela possui, então, 305 anos. Olha só como é antiga, galera. Vamos chegar aqui perto da cruz. Olha que bonita essa cruz. Chega bem próximo aqui para mostrar os detalhes aqui para vocês. É aqui, pessoal. Ela é localizada aqui no município de Ribeirão Pires. Antiga Caguaçu, né? Que é o nome indígena. Este é um dos templos religiosos mais antigos da região do ABC. A data de 1714 é oficial católica. Mas esta igreja foi construída sobre uma casa de reza indígena muito mais antiga, galera. Meu, é muito legal. Daqui a pouco eu vou contar a história direitinho para vocês. Vamos subir aqui. Você viu o sino, né? Passei ali perto do sino. Fazer um torninho aqui. Olha a imagem. Olha em volta. Só mata atlântica. Olha que bacana. Que bonito, galera. Vamos fazer um torninho aqui. E eu quero mostrar agora umas fotos lá de dentro da igrejinha. Olha que bonito. Realmente muito lindo. Você viu que o teto é de madeira, né? E aí já tem os fiéis lá dentro. Que bacana. Realmente a igrejinha muito boa. É que muito bem conservada. Bom, pessoal. A data... Como eu estava dizendo para vocês. Em 1549, uma ermida ou capela foi erguida sobre uma casa de reza indígena. Pelo padre jesuíta português Leonardo Nunes. Também conhecido por Abarebebe. Ou padre voador. Opa, o que é isso, cara? Meu, parece que eu vi um vulto lá dentro, hein? Volta lá para você ver, ouviu? Um vulto ali. Será que tinha alguém lá dentro, galera? Meu, que loucura, cara. Esse padre era muito conhecido, pessoal. No século seguinte, em 1677, Antônio Correia de Lemos reformou a pequena ermida, dando início ao que é hoje, conhecida como Igreja do Pilar. Olha que interessante, pessoal. As paredes aqui do fundo da igreja é feita de taipa indígena. Que nada mais é do que barro argiloso, capim e sangue de anta. Uma técnica tupi-gorani. Olha que interessante. No dia 1º de maio, se celebra a festa de Nossa Senhora do Pilar. A festa reúne milhares de pessoas. Vou mostrar umas fotos para vocês agora. Na festa, tem missa campal, tem procissões, apresentações musicais e barraquinhas com comidas típicas. Olha que interessante, galera. Realmente, é uma história muito bacana dessa igreja. E eu vou mostrar agora aqui, pessoal, aqui no fundo. Chega mais perto aqui. Tomar cuidado, que eu sei que tem fio. Esse aqui, galera, é o cemitério indígena. Atrás da igreja, existe um cemitério onde eram enterrados os pajés, caciques e lideranças daquela época. Vamos pedir permissão aqui para entrar. Vamos entrando. Olha só, galera, que bacana. Você vê essa parte aqui livre, né? Eles deixavam, os indígenas deixavam essa parte livre. Olha que legal. Na cultura indígena, cada árvore era plantado junto ao corpo. Então, eles colocavam semente de gerivá na testa da pessoa enterrada. Então, eles pegavam uma semente de gerivá, que é uma árvore, e eles plantavam na testa. Porque eles acreditavam que a árvore que dali nascia tinha uma ligação direta com o pajé ou com o cacique. E mais uma curiosidade, galera. Não sei se vocês sabiam, esse gerivá, ele chega a viver aí 1.600 anos, cara. Olha que interessante, galera. E essa cruz aqui, eu vou chegar mais pertinho aqui. Essa cruz, eles colocaram para poder sinalizar que aqui foi um cemitério. Olha que bacana. Vou chegar mais perto aqui, fazer um torninho. Você vê, ela faz um tempinho aqui, essa cruz. Eu já vi ela em alguns vídeos. Ela é um pouquinho antiga. Vou fazer a torninha aqui, chegar bem perto. Outra curiosidade, galera. Eles não colocavam nada no centro do cemitério. O centro era reservado para danças e os rituais deles. Olha só. Então, essa parte que vocês estão vendo aberta aqui, é onde eles faziam as danças e os rituais. E os corpos estão enterrados em volta. E cada árvore é um corpo diferente. Olha que bacana. E lógico, as árvores de gerivás não são essas, tá? Porque o que aconteceu? Os padres jesuítas, quando vieram aqui para cá, para o Brasil, eles trouxeram mudas aqui desta árvore da Europa. Que são ciprestes. Uma espécie de araucária. Olha que imagem linda, galera. Olha só. E é bem macabro, né? Um negócio assim, meio sinistro. Você imagina isso aqui, com aquela neblina. Que esse local aqui fica com muita neblina, né? Esse local. Ele fica cheio de neblina. Então, realmente, fica aquela coisa assim, misteriosa. Olha que imagem linda, galera. Como eu estava dizendo para vocês, os padres, eles trouxeram essas mudas de ciprestes. Chama ciprestes. E plantaram aqui no local das gerivás. Então, de início, era gerivás que eram plantadas. Olha que interessante. Essa região, ela era muito rica em palmeira gerivá, o nome. Eles utilizavam gerivá para fazer telhados. Os telhados daqui da igreja. Arco e flecha. Esteira. E até redes eles faziam. Então, você imagina. Essa árvore realmente tinha muitas utilidades para eles aqui. Olha que imagem linda, galera. Muito legal. Olha a escadaria. Eu vou descer aqui um pouquinho para vocês verem. Olha o tamanho dessa escadaria, galera. Olha só. O cavalo lá embaixo. Olha. Eu contei aí. Você viu, né? Contei 189 degraus por aí. Se vocês tiverem curiosidade para saber quantos degraus tem, contem aí. Depois conta lá. Coloca lá nos comentários, galera. E aqui, galera, em volta, se formou um bairro por causa dessa igreja. Então, a partir daqui, Ribeirão Pires começou. E foi lá para o centro. É onde foi que começou. Mas começou nesse local. Olha que interessante. Eu vou chegar mais perto aqui, que eu esqueci de mostrar para vocês uma parte aqui muito legal, mas tomar cuidado. É que realmente tem um fio aqui. Eu fico preocupado porque a hora que você vê, já está em cima aqui. Passou. O fio está aqui embaixo. Você quase não viu o fio. Está vendo? Vamos descer por aqui. Aí. O que eu quero mostrar para vocês é essa bica. Aqui tem uma bica d'água. Aqui. E eles fizeram aqui um altarzinho de rochas, de pedras. Olha como ficou muito bonito. Olha só. O pessoal vem aí e faz as orações. Ali tem a Santa Nossa Senhora de Aparecida. Está vendo? Muito bacana. E eu vou mostrar essa parte de trás. Aqui tem umas casas onde moram algumas pessoas aqui. Eles cuidam aqui da igreja, aqui do local. E lá na frente, lá em cima, são banheiros. E ali tem um estilo teatro, um palco. Onde se tem nos dias de festa, no dia 1º de maio, tem... Os colégios vêm aí para poder fazer peças teatrais. Então, realmente, é uma festa muito importante aqui da região de Ribeirão Pires. Essa festa de Nossa Senhora do Pilar. Muito legal passar por aqui agora. Aí. Olha só. Passar pertinho aqui. Descer. Agora vamos passar aqui no meio aqui da cerquinha. Pode ver que a cerquinha é muito bem conservada, né? Uma pintadinha. Realmente, olha... Vou falar para vocês. Realmente, muito bem conservado o local. Vamos chegar por aqui? Bom, pessoal. Muita gente me pergunta que tipo de equipamento eu uso para poder fazer FPV. Bom, galera. Eu uso, geralmente, o Phantom 4. Hoje eu vou com o Phantom 4, tá? Eu uso o aplicativo LIT, que é o que divide as telas, né? A tela para poder dar imersão no óculos. E o óculos Fantasia. Eu uso esse óculos Fantasia desde quando eu voava com Spark, galera. Se você não sabia que eu voava com Spark, eu tenho vários vídeos aqui no canal. Aqui no meu canal. Então, os 30 vídeos, tudo de Spark. Então, se vocês não viram ainda, dá uma olhadinha aí. Pesquisa, procura aí que vocês vão gostar, galera. E aqui, pessoal. Aí, ó. Olha onde eu tava. Tava esse tempo todo aqui sentadinho. Olha, tem o... Vem estar ali sentado, de costa. Cruzou as pernas agora. O Cristian aí dando joinha. Aê. O Marcos do Bora Bora aqui do meu lado. E eu tô aqui, ó. Pera aí. Fazer a voltinha aqui na árvore. Aí, ó. Aí eu sentadinho ali, ó. Tô sentado aqui. Tranquilo. Não suei nada. Subi essas escadas. Você viu o tanto de degrau que eu subi, né? Subi as escadas. Não suei nem um pouquinho. Bom, pessoal. Fico muito feliz aí que vocês assistiram até o final. Muito obrigado mesmo. Não percam o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou fazer na usina em Salesópolis. É um museu usina, tá? Vou mostrar pra vocês com todos os detalhes daquela usina. Então, fique aí. Tenho certeza que vocês vão gostar. Daqui 15 dias tem vídeo novo. Abraço a todos vocês. Muito obrigado. Deixa seu like. Não esqueça de deixar o like. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.